Ontem Eu sou o mesmo que fui ontem Só que agora muita gente Quer saber tudo de mim Não tenho tempo pra mais nada Minha vida está cansada E maltrata meu coração Eu só te vejo tão pouco Posso até ficar louco Sem me perder na multidão Eu sei dos meus dias que virão E com vontade sobre o chão Eu vou caminhar Eu sei Que este meu tempo é muito incerto Mas se você estiver por perto Eu não vou chorar Só não pode acontecer De um dia eu te perder Porque eu sou o que eu fui E serei o que eu sou Eu sou o que eu fui E serei o que eu sou Eu sou o que eu fui Eu sei dos meus dias que virão E com vontade sobre o chão Eu vou caminhar Eu sei que este meu tempo é muito incerto Mas se você estiver bem perto Eu não vou chorar Só não pode acontecer De um dia eu te perder Porque eu sou o que eu fui E serei o que eu sou Eu sou o que eu fui E serei o que eu sou Eu sou o que eu fui E serei o que eu sou Eu sou o que eu fui E serei o que eu sou